Velho Vento Velho Vento, vagabundo, No teu rosnar sonolento leva ao longe este lamento, Além do escárnio do mundo. Tu que erras dos campanários, Nas grandes torres tristonhas, E és o fantasma que sonhas pelos bosques solitários. Tu que vens lá de tão longe, Com o teu bordão das jornadas, Rezando pelas estradas, sombrias rezas de monge. Tu que soltas pesadelos nos campos e nas florestas, E fazes, por noites mestras, arrepiar os cabelos. Tu que contas velhas lendas nas arpas da tempestade, Viajas na imensidade, caminhas todas as sendas. Tu que sabes mil segredos, mistérios negros atrozes, E formas as dúbias vozes dos soturnos arvoredos. Que tornas o mar sanhudo, implacável, formidando, As brutas trompas soprando, Sob um céu trevoso e mudo. Que penetra as velhas portas, Atravessando por frinchas, E sopras, zargunchas, guinchas, Nas ermas aldeias mortas. Que ao luar pelos engenhos, Nos miseráveis casebres, Espalhas frios e febres, Com teus aspectos ferrenhos. Que soluças nos imbórios, Os teus felinos queixumes, Oivando nos altos comes, Dos montes verdes e flórios. Que te desprendes no espaço, Perdido no estranho rumo, Por entre visões de fumo, Das estrelas no regaço. Que de requins e surdinas, E de heróglifos secretos, Enches os lagos quietos, Revestidos de neblinas. Que ruges, brames, trovejas, Ó, velho vândalo amargo, No sonâmbulo letargo, De um mocho rondando igrejas. Que falas também baixinho, Lá da origem do mistério, Trazendo augúrio sidério, E certa voz de carinho. Que nas ruas mais escusas, Por tardes de nuvens feias, Como um ébrio cambaleias, Rosnando pragas confusas. Que és o boêmio maldito, O renegado boêmio, Em tudo o turvo irmão gêmeo, Do sonhador infinito. Que és como o louco das praças, Nos seus gritos delirantes, Clamando a pulmões possantes, Todo o inferno das desgraças. Que lembras dragões convulsos, Bufantes, aéreos soltos, Noctambulando revoltos, Mordendo as caudas e os pulsos. Oh, velho vento saudoso, Velho vento compassivo, Oh, ser vulcânico e vivo, Taciturno e tormentoso, Alma de ânsias e de brados, Consolador companheiro, Sinistro deus forasteiro, De espaços ilimitados. Tu que andas, além, perdido, Tateando na esfera imensa, Como um cego de nascença, Nos desertos esquecido. Que gozas toda paragem, Toda região mais diversa, Levando sempre dispersa A tua queixa selvagem. Que no trágico abandono, No tédio das grandes horas, Desoladamente choras, Sem fadigas e sem sono. Que lembras nos teus clamores, Nas fúrias negras dantescas, Torturas medievalescas, Dos ímpios inquisidores. Que é sempre a ronda das casas, A gemente sentinela, Que tudo desgrenha e gela, Com o torvo rumor das asas. Que pareces hordas e hordas, Dirsutos, entonsos bardos, Vibrando cânticos tardos, Por liras de cem mil cordas. Oh, vento lânguido e vago, Oh, fantasista das brumas, Sopro aquório das espumas, Oh, dá-me o teu grande afago, Que a tua sombra me envolva, Que o teu vulto me console, E o meu sentimento role, E nos astros se dissolva. Que eu me liberte das ânsias, De ansiedades me liberte, Pairando no espasmo inerte, Das mais longínquas distâncias. Eu quero perder-me a fundo, No teu segredo nevoento, Oh, velho e velado vento, Velho vento vagabundo.